Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos no mês de outubro e um voga em outubro rosa, né? Falando da prevenção aos tumores de mama. Vou aproveitar aqui para lembrar vocês dos tumores de mama em cadelas e gatas, né? É bem importante a gente ficar atento e esse primeiro cuidado, essa avaliação prévia, você pode fazer aí mesmo na sua casa, no momento de interação com o seu pet, ali deitado no sofá, olhando um filme, aquele momento de barriguinha para cima, de carinho. Aproveite para dar uma olhada nas mamas da sua gatinha ou da sua cachorrinha. Sendo castrada ou não, é sempre importante fazer essa avaliação, principalmente quando elas estão aí numa idade a partir de seis anos, né? Vale, mas desde cedo, vale a pena sempre, né? Elas têm cinco mamas de cada lado, uma cadeia do lado direito e uma cadeia do lado esquerdo. Você acostume a tocar nas maminhas delas ali, procurar se você sente alguma saliência, algum nódulozinho, todos eles começam muito pequenos e com o tempo eles vão crescendo. Quando elas não são castradas, elas têm uma tendência ainda maior a ter os tumores de mama. Então, a castração se faz ainda muito importante no sentido de prevenção ao tumor de mama nas fêmeas, tá? Mas mesmo castrada, às vezes dá umas ardas baixinhas aí apresentadas em nódulos. E quanto antes a gente diagnostica, assim como nós mulheres, quanto antes a gente tem chance aí de retirar esse nódulo, né? Fazer um exame pra ver se isso é maligno ou não. E a gente correr na frente nesse diagnóstico pra tentar evitar que as nossas baixinhas aí venham a sofrer de câncer, que é a doença, eu costumo dizer, uma das doenças do século que afeta tanto nós quanto a eles. Então, aproveita. Hoje a gente tem uma de casa pra você. Na hora daquele carinho de bairrinha pra cima, dá uma olhada nas mamas da sua baixinha aí pra gente prevenir. Encontrou alguma coisa? Ficou na dúvida? Acha que pode ser? Marca uma consulta atrás pra gente avaliar que a gente tá aqui à disposição na Bishmania pra ajudar vocês, tá bem? Um abraço!